Música O Ministério da Justiça vai lançar na próxima terça-feira normas nacionais para o uso de câmeras corporais por policiais. O objetivo é estabelecer regras e padronizar o uso do equipamento pelos agentes de segurança pública. A decisão ocorreu após o governo de São Paulo lançar nesta semana um edital para a compra de 12 mil câmeras corporais. O documento também muda a forma como eles são usados. Em vez de gravar o tempo todo, eles só farão imagens se acionadas pelos policiais. Entidades de segurança pública criticaram a mudança que diminui a transparência das ações. O Conselho Nacional de Política Criminal já havia feito uma recomendação e o Ministério da Justiça editou uma proposta sugerindo que a gravação seja ininterrupta. Essa e outras notícias você confere no site do SBT News. Música Música Música